Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula 1 do nosso primeiro módulo curso de Direito Previdenciário barra Seguridade Social. O tópico da nossa aula 1 é Evolução Legislativa da Seguridade Social no Brasil. Conforme vocês vão perceber, que eu já falo esquematizado, que eu disponibilizo para vocês, esse é o primeiro tópico exigido no último concurso do MSS na parte de conhecimentos específicos. Então nós estamos começando a sua preparação do mais absoluto zero para esse próximo concurso. E você vai ver como esses conhecimentos vão fluir como um rio de águas calmas aí para dentro do seu cérebro. Bora lá aprender então. Quando a gente fala de origem e evolução legislativa da Seguridade Social, é importante a gente voltar lá no passado e analisar os primeiros atos relacionados à Seguridade Social. Bom, conforme vocês vão ver, a Seguridade Social hoje ela tem três campos de atuação. A Assistência Social, a Saúde e a Previdência Social, que são três campos de atuação que englobam a Seguridade Social. Cada um cuida de uma coisa diferente. Lá em 1553, com a criação da Santa Casa de Misericórdia, nós tivemos o primeiro ato relacionado à Seguridade Social. Não era ainda um ato normativo, porque não estava em nenhuma lei, né? Era uma iniciativa privada. Os jesunitas construíram essa Santa Casa de Misericórdia de Santos para atender o quê? A saúde das pessoas. Era um local que sobrevivia de donativos. E para fixar aí na mente de vocês, o que eu trouxe para associar? Uma imagem, uma tela pintada pelo Benedito Calixto, representando a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Realmente ele pintou diretamente olhando lá o local e chegou a esse desenho aí da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Agora nós vamos passar a dar uma olhada na legislação em si, ou seja, nas citações da Seguridade Social dentro das nossas legislações. Em 1824, a Constituição do Império fez uma breve citação sobre Seguridade Social. Lá no artigo 179, inciso 31, a Constituição discriminou assim. A Constituição também garante os socorros públicos. Bom, foi só isso que falaram de Seguridade Social, tá bom? Foi a primeira previsão constitucional, ou seja, a primeira Constituição que citou algo relacionado à matéria de Seguridade Social, que era a garantia dos socorros públicos relacionados à saúde. Uma outra Constituição, a Constituição de 1891, que já era a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, sim, o Brasil já foi Estados Unidos. Citou também, fez uma breve citação a algo relacionado à Seguridade Social, quando ela disse lá no artigo 75, a aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da nação. Garantiu a aposentadoria por invalidez dos funcionários públicos desde que tivesse invalidado o serviço da nação, né? Uma pobreza, uma miséria, mas também era o que tinha para a época ali de matéria de Seguridade Social, de garantias para o servidor público, no caso. Nós tivemos várias outras legislações esparsas, que ao longo do tempo foram citando matérias de Seguridade Social, ou seja, foram citando algo relacionado à assistência social, saúde ou previdência social. Eu trouxe aqui, por exemplo, o Decreto 284, lá de 1911, que criou a Caixa de Pensões dos Operários da Casa da Moeda, teve também um decreto em 1919, que regulou as obrigações relacionadas a acidentes do trabalho. Então, ao longo dos séculos, algumas legislações paliativas, vamos colocar assim, algumas coisas esparsas foram sendo faladas em relação à Seguridade Social. Agora, o marco, o marco mesmo da Previdência Social no Brasil foi o Decreto 4.682, de 24 de janeiro de 1923, também conhecida como Lei Eloy Chaves. Ela carrega esse nome porque o deputado federal que projetou essa lei foi o deputado Eloy Chaves. Aqui eu até coloquei na imagem para vocês um coraçãozinho ali do lado do Eloy Chaves para vocês guardarem essa lei no coração de vocês, porque o Eloy Chaves é campeão de audiência nos concursos do NSS. Todo concurso cai algo relacionado ao Eloy Chaves. Trouxe também na imagem uma caixa para representar o quê? As caixas de aposentadorias e pensões e trouxe na imagem um trem de ferro, porque essa caixa de aposentadoria e pensão que foi criada pela lei do Eloy Chaves era direcionada aos ferroviários. Então, assim, só para a gente retomar, a gente pode dizer que a lei Eloy Chaves é o primeiro ato normativo relacionado à Seguridade Social no Brasil? Não, a gente não pode dizer que foi o primeiro ato. Vocês não viram lá a Constituição do Império de 1824 garantindo socorros públicos? Vocês não viram lá a Constituição já da República de 1891 garantindo a aposentadoria por invalidez aos servidores invalidados a serviço da nação? Não teve lá decreto de uma caixa de pensão para os servidores da Casa da Moeda? Não teve lá uma outra legislação em 1919 relacionada a acidentes de trabalho? Então, tinham, sim, algumas legislações esparsas que tratavam de algumas questões relacionadas à saúde, de assistência social e previdência social. Os três juntos formam a Seguridade Social, como eu falei para vocês. Mas, por que que essa legislação ou a lei Eloy Chaves foi considerada um marco da previdência social, mesmo não sendo o primeiro ato normativo a falar sobre isso? É porque ela iniciou um sistema previdenciário. Então, ali ficou bem discriminado como que seria essas caixas de aposentadorias e pensões, com contribuições dos trabalhadores, com contribuições da empresa, essa caixa ainda crescendo e sendo formada como se fosse uma poupança para assegurar os dependentes desses ferroviários, caso viessem a falecer, e para assegurar os próprios ferroviários quando chegassem na idade avançada. Todo um sistema foi montado ali nessa lei Eloy Chaves e esse sistema repercute até os dias de hoje na previdência social. Aí, inspirados pela lei Eloy Chaves, várias outras empresas tiveram as suas caixas de aposentadorias e pensões criadas. Então, a década de 1920 é marcada pela criação dessas caixas de aposentadorias e pensões. Ali eu trouxe imagens para representar bem para vocês essa década de 1920. Entrando na década de 1930, nós temos a criação das caixas de aposentadorias e pensões para os portuários e marítimos, trouxe a minha imagem de um trabalhador no porto. Nós tivemos a criação da caixa de aposentadorias e pensões para os telegráficos e rádio telegráficos. Eu trouxe ali um rádio telégrafo, já até está extinto isso daí, mas era da época. Teve também a criação da caixa de aposentadoria e pensão para os serviços de força luz e bonde. Trouxe ali um bondinho para vocês associarem aqui com a criação de mais essa caixa de aposentadoria e pensão. Então, teve também a criação da caixa de aposentadoria e pensão para os demais empregados dos serviços públicos. Em 1932, os mineradores foram agraciados com a criação da sua caixa de aposentadoria e pensão. Enfim, várias empresas criaram individualmente as suas caixas de aposentadorias e pensões. No decorrer da década de 1920 até o comecinho de 1930. Foi então que na década de 1930, a partir de 1933, essas caixas de aposentadorias e pensões criadas individualmente por empresas começaram a se fundir, começaram a se juntar em categorias profissionais. Por exemplo, juntava lá a Vale, a Samarco, empresas de mineradores. Aí essas duas empresas se juntavam, juntavam mais uma terceira empresa de mineradores e formavam o quê? Um instituto único para administrar essas três caixas, um exemplo, só para vocês entenderem, relacionadas aos mineradores. Então, cada categoria profissional foi se juntando, porque juntos são mais fortes, juntos administram mais dinheiro, né? E aí formou os institutos de aposentadorias e pensões. A partir daí, já era o governo quem administrava, quem cuidava desses institutos de aposentadorias e pensões. Não eram mais as empresas. O governo não é bobo nem nada, né? Claro que viu que ele começava a girar uma montanha de dinheiro, porque imagina, todo mês, todo mês, empresa e trabalhador depositando, guardando dinheiro, guardando dinheiro. Aquilo ali começou a dar um volume de dinheiro que o governo só tentou ali e falou, opa, deixa, passa para cá que eu vou administrar. Então, nós tivemos ali vários exemplos, como em 1933, a criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Em 1934, os comerciários, essa categoria profissional se juntou e criou o seu próprio instituto, os bancários, os industriários, os servidores do Estado, os empregados de transporte e cargas, os operários estivadores, foram se juntando e criando seus institutos de aposentadorias e pensões, agora administrados pelo governo. Foi só em 1966, por meio do Decreto-Lei 72 de 1966, é que todos esses institutos de aposentadorias e pensões se juntaram e se fundiram em um único órgão chamado INPS. E eu não estou falando errado, é o INPS mesmo, porque na época era Instituto Nacional de Previdência Social. Aqui, ali dentro do funil, tem três IAPs, mas todos os institutos de aposentadorias e pensões existentes na época se fundiram nesse único órgão, INPS, a partir desse Decreto 72 de 1966. Esse decreto saiu em 1966, mas só passou a vigorar em 1º de janeiro de 1967, para que, então, surgisse o INPS. Fiz uma outra representação, um outro mapa mental aqui, para vocês entenderem como que era o INPS. Ali nós vemos, claramente, caixinhas de aposentadorias e pensões reunidas num IAP, num Instituto de Aposentadoria e Pensão, certo? Ó, as caixinhas dentro de um IAP. Aí o IAP, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão. É vários IAPs, cada um com suas caixinhas reunidas por categoria profissional, todos juntos num único quadrado, representando, aí sim, o INPS. Em 1977, foi criado o Simpas, o Sistema Nacional de Previdência Social. O Simpas reúne vários órgãos relacionados à saúde, à Seguridade Social e à Previdência Social. Vocês viram que eu estou batendo na tecla, a gente tem que saber que a Seguridade Social engloba esses três campos de atuação. Saúde, Assistência Social e Previdência Social. E esse Simpas reuniu todos os órgãos que tratavam de assuntos relacionados à Seguridade Social. Então, lá nós tínhamos o IAPAS, que é o Instituto de Administração Financeira de Previdência e Assistência Social, conforme o próprio nome já sugere, cuidava ali da parte de arrecadação, dos recolhimentos dos tributos. Nós tínhamos o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, que era o que cuidava, que administrava e concedia os benefícios da Previdência Social. Nós tínhamos o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, como se fosse o SUS da época. Nós tínhamos o SEMI, a Central de Medicamentos, também o próprio nome já sugere, era esse órgão responsável por distribuir medicamentos à população. Nós tínhamos o ILBA, que é a Fundação Legião Brasileira de Assistência, aí a gente já está falando de assistência social. O FUNABEM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor Nossa. Na época, se eu não me engano, não sei se foi o ILBA ou o FUNABEM, mas teve uma grande polêmica, a polêmica do leite em pó. Pensa que estavam desviando o dinheiro do leite em pó dos coitados milhares em pó. Tínhamos também lá, entre esses órgãos do SINFAS, a Dataprev, que é a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social. E a Dataprev, de todos esses órgãos do SINFAS, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete órgãos que formavam o SINFAS, a Dataprev é a única sobrevivente. Ela, até hoje, realmente cuida e administra as tecnologias de Informações da Previdência Social. Em 1990, nós tivemos a junção do IATAS, que era o instituto responsável por administração financeira da Previdência e Assistência Social, ou seja, a parte lá dos recolhimentos, dos tributos, se juntou com o INPS, o nosso Instituto Nacional de Previdência Social, para aí sim formarem o INSS da forma como vemos hoje. Então, olha só aí toda a trajetória que teve até que realmente surgisse o INSS. E isso já foi matéria de prova, tá? O INSS é originário da fusão de quais órgãos? Aí eles colocavam FUNABEM com LBA, colocaram lá INAMPS com SEMI, INAMPS com INPS, não era nada disso. Quais foram os órgãos que se fundiram em 1990 e formaram o INSS? IATAS e INPS. Então, eu trouxe para vocês uma linha do tempo para vocês darem uma visualizada e também uma resumida aí no que aconteceu de 1923 para frente. 1923, o marco do sistema previdenciário brasileiro. Foi o marco da Seguridade Social? Não. Foi o primeiro ato normativo relacionado à Seguridade Social? Não. Foi o marco do sistema previdenciário brasileiro. Leia lá as chaves. Aí, ao longo da década de 1920 até pedacinho de 1930, criação de várias caixas de aposentadorias e pensões para várias empresas. Ao longo da década de 1930, criação de vários institutos de aposentadorias e pensões originários da reunião, da fusão dessas várias caixas de aposentadorias e pensões. 36 anos depois dessas fusões, lá na década de 1930, nós tivemos aí a criação do INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, reunindo todos os institutos de aposentadorias e pensões criados na época em um único órgão. 24 anos depois, lá em 1990, aí sim, nós tivemos a criação do INSS, que era originário da fusão de dois órgãos do SINFAS, que era IAPAS, mas o INPS formou o INSS. Agora nós vamos responder algumas questões para ver como vocês vão ser cobrados em prova em relação a esses conhecimentos. Bora lá. Essa questão foi cobrada pela CESP no último concurso do INSS. Dá uma olhada. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. A Lei Eloy Chaves, que criou cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país, uma caixa de aposentadoria e pensão para os respectivos empregados das estradas de ferro, foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil? Não. Olha que bacana, já matamos uma questão. Vimos que não foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil. Antes de 1923, nós tivemos várias legislações esparças tratando de questões relacionadas à Seguridade Social, seja relacionada à saúde, com os socorros públicos, seja relacionada à previdência, com a aposentadoria por infalidez a serviço da nação, seja relacionada a acidentes de trabalho. Então, não foi o primeiro ato, a primeira legislação, não. Ah, aqui eu já respondi para vocês, mas então vou reforçar. Apesar de ser o marco do sistema previdenciário brasileiro, a Lei Eloy Chaves não foi o primeiro ato normativo a tratar do assunto. Agora vamos ver uma questão do ano de 2010, também da Banca SESM, mas era na época para a prova de defensor público federal. Em relação aos institutos de direito previdenciário, julgue os itens que se seguem. A Lei Eloy Chaves, que foi o decreto lá 4.682 de 1923, considerado o marco da previdência social no Brasil, criou as caixas de aposentadorias e pensões das empresas de estrada de ferro. Sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado, aí que tá, olha como que é importante a gente conhecer a história. Primeiro, primeirinho de tudo, quem mantinha, quem administrava suas próprias caixas de aposentadorias e pensões eram as empresas. O Estado só passou a manter e administrar esse sistema previdenciário a partir da década de 1930, quando essas caixinhas de aposentadorias e pensões se juntaram e formaram um instituto reunido por categoria profissional. Então, essa daqui dava para confundir, né? Porque, realmente, o Estado administrava, mas só de um ponto para frente. As caixas ele não administrava. Questão 3. Acerca da Seguridade Social no Brasil, de sua evolução histórica e de seus princípios, julgue o item a seguir. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na legislação previdenciária no Brasil, pois unificou os diversos institutos de aposentadorias e pensões e criou o INPS. Essa questão foi feita pela SESP no ano de 2018, por uma prova de oficial técnico de inteligência. E ela está erradíssima, né, gente? Porque de 1923, que foi o ano da promulgação da Lei Eloy Chaves, para 1966, quando, de fato, surgiu o INPS, olha quantos anos e quantas águas rolavam, né? Então, ela foi um marco, mas não por ter unificado os diversos institutos de aposentadorias e pensões e criado o INPS. Foi um marco por ter criado as caixas de aposentadorias e pensões para os supermodiados. Bom, gente, por hoje é isso. Uma das técnicas da neurociência relacionadas aos estudos é o seguinte, não se deve ficar mais de 25 minutos focado num assunto só, porque senão aquilo cansa, aquilo você já não entende mais, aquilo você já começa a disforçar, já começa a devagar. Então, as nossas aulas vão durar assim um máximo de 25 minutos, tá? Então, vamos para a próxima aula. Faz uma pausinha de 1, 2, 3 minutos, até 5 minutos, toma uma aguinha, relaxa, descansa e bora continuar na próxima aula.